Sabia que agora dá pra ouvir os lançamentos lá no Spotify? Link na descrição! Me recuso a viver na solidão E é aqui que eu construo a minha ilusão A cidade inteira sob o meu domínio A vida perfeita é o meu fascínio Mas para atingir tamanho a perfeição E recria a visão Nada é visão, aqui tudo é comédia Meu mundo não tem tragédia Se tentar invadir, irei te destruir Sai da frente, é só que não me enfrente Controlo todas as mentes Se não se afastar, eu irei te matar Até eu me assusto com o poder Que sinto em mim crescer E se nem o titã louco foi pariu pra mim Quem você pensa que é pra decretar meu fim? E eu farei magia Ninguém pode me julgar por isso Sou descendente das bruxas de Solém Se vê meu campo vermelho Fuja morrendo de medo Se chegar perto, entendeu? Não pouparei ninguém Magia do caos Corre por meus dedos Esse é o poder Dos olhos vermelhos Não mexa comigo Vai fugir como um covarde Sua morte pelas mãos Da bendiceira escarlate A morte insiste em tentar destruir meu mundo Mal sabem que se tentarem eu os levarei junto Porém descubro a minha Eu sou ainda a maior Agar eu te desafio Vamos ver quem é melhor Um combate de magia Eu visito o meu passado Perdi todos que eu amava Não há mais ninguém ao meu lado Eu não quero desistir da minha realidade É o único lugar onde eu sou feliz de verdade Meus filhos e o visão são tudo o que eu preciso Ninguém irá tocá-los sem antes lutar comigo Agatha e esporte acham que podem me deter Conheçam a feiticeira Agora eu sinto o meu poder Magia do caos Corre por meus dedos Esse é o poder Dos olhos vermelhos Não mexa comigo Vai fugir como um covarde Sua morte pelas mãos Também te serei escarlate Magia do caos Corre por meus dedos Esse é o poder Dos olhos vermelhos Não mexa comigo Vai fugir como um covarde Sua morte pelas mãos